A justiça eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT na disputa da presidência da República. Eleito no segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva será o nosso próximo presidente por, no mínimo, os próximos quatro anos. Qual o impacto no mercado da B2B? Como preparar a minha empresa para o que está por vir? E quais são as oportunidades e as ameaças? Analisando rapidamente a reação, a Ibovespa abre em quase queda de 2%, mas vira alta de 0,17%. Dólar sobe 0,15%, batendo o patamar de 5,30%. Petrobras e Banco do Brasil em fortes quedas e empresas do setor educacional disparam. Aliados de Bolsonaro reconhecem a derrota. O presidente não se manifestou ainda, mas está reunido com auxiliares no Planalto. Paralisações seguem nas estradas na manhã da segunda-feira. Caminhoneiros pró-Bolsonaro iniciaram barreira em rodovias federais na noite de domingo. Antes de tudo, eu preciso dizer que não foi uma vitória de mão beijada. Lula conseguiu vencer as eleições, mesmo depois de ter sido condenado pela justiça por corrupção. Lula se tornou o primeiro presidente da história do Brasil a ter sido preso e depois reeleito. O que importa agora é o que pode acontecer com a economia e como preparar a nossa empresa para reagir a isso. A boa notícia é que no cenário macroeconômico atual, tudo aponta para um novo boom de commodities que vai novamente beneficiar o Brasil. E dessa vez, ainda mais que no anterior. Assim como no ano 2000, a alta foi puxada pelo crescimento da China. Dessa vez, o mesmo parece estar acontecendo, mas agora motivado por efeitos da pandemia. Parece que o Lula vai pegar mais uma onda de crescimento provocada pelo cenário macroeconômico mundial. Surtudo esse cara, hein? Durante a pandemia, a China adotou uma política de tolerância zero com o Covid, apostando no lockdown em todo o país. Isso ocasionou uma série de problemas na sua cadeia produtiva e no abastecimento dos estoques do país. Nos próximos anos, com a reabertura total da China, ela terá que reabastecer os seus estoques, novamente, através de importação de commodities, causando um choque enorme de demanda sobre uma oferta que está reduzida em todo o mundo e o que leva a uma alta de preços de commodities. E adivinha quem é o maior importador de commodities do Brasil? Pois é, a China. A China sozinha representa mais de 30% de participação nas importações de commodities brasileiras. Mas o efeito não termina por aí. A Europa tem sofrido uma redução no seu estoque de diesel, o que forçará um crescimento de demanda futura por petróleo. Boa parte da Europa é dependente de gás russo, que tem usado esse recurso como moeda de troca contra a seção aplicada pela ONU. Porém, a tensão na Europa por conta da falta de gás ainda não chegou ao seu ponto crítico, porque o inverno ainda está por vir, momento ao qual a Europa mais precisa de gás para se aquecer do frio, que em muitos países chega a abaixo de zero. Para lidar com a situação, os europeus já estão aumentando a sua demanda de diesel, com uma substituição para o gás russo. Essa demanda pressiona o preço do petróleo para cima, beneficiando países exportadores dessa commodity, como no caso o Brasil, com a Petrobras. Para Morgan Stanley, o cenário fiscal deve piorar em 2023, mas não dramaticamente. O banco prevê um déficit primário próximo a 0,25% a 0,50% do PIB em 2023 com o governo Lula. O desempenho dos ativos na Bolsa devem variar de acordo com o cenário mundial. Investidores também aguardam os detalhes da proposta do PT para a área econômica. Já o Goldman Sachs projeta a Ibovespa a 116 mil pontos no final do ano e valorização de 0,53% em relação ao patamar atual. No caso do câmbio, Morgan Stanley espera que o dólar se consolide em torno de R$ 5, com maior dificuldade para cair abaixo desse nível, de acordo com o contexto do risco cenário global. No entanto, o banco vê o real com performance melhor que as moedas pares de mercados emergentes. Para Butini, passada a incerteza das eleições, investidores estrangeiros podem voltar para o Brasil, mas o cenário externo deve balizar o movimento. A preocupação com o aumento maior do que o esperado da taxa de juros nos Estados Unidos e o receio de uma recessão global tem aumentado a aversão a risco nos mercados e contribuindo para uma alta de R$ 4,39% do dólar frente a um patamar de 0,47% do Ibovespa. Agora, entrando nas ações práticas, o que você precisa fazer dentro do teu negócio para se preparar para o cenário futuro? Dica número 1. Defesa de caixa. O pano do governo do Lula é muito amplo, o que gera uma grande incerteza. Precisamos ser conservadores quando o mercado estiver otimista e ser agressivo quando o mercado estiver conservador. Quando existe recessão ou crise, vence quem tem mais caixa. Por isso, favoreça ações de construção de caixa. Segure investimentos que estão relacionados à elevação de demanda, tais como nova sede, abertura de novas filiais, construção e criação de novos produtos. Priorize investimentos que tragam receita de curto prazo. Dica 2. Foque em mercados que não dependem de investimentos internacionais. Mundialmente, o cenário com mudanças de governo, com tantas interrogações como a que temos, gera uma insegurança no investidor internacional. Em um cenário normal, já é difícil entender o Brasil. Imagina agora, os mercados como o de tecnologia ou que são muito dependentes de capital de risco e de investimentos internacionais serão mais afetados. Com uma diminuição da bolsa e uma instabilidade política, existe uma tendência natural a ter menos opções de captação, o que torna esse mercado mais lento. A minha sugestão é não colocar grandes energias, principalmente quem está montando máquina de vendas e definindo o perfil de cliente ideal, saia de mercados que vendem para empresas que são influenciadas pelo Estado ou que dependem de investimento internacional. Para quem vende para empresas internacionais ou até mesmo empresas mais maduras que não dependem de investidores, existe uma tendência de um cenário melhor. Dica 3. Foque no ganho de eficiência. Nunca foi tão importante ser mais eficiente e gerar mais receita. Todo ganho de eficiência deve ser explorado. Reduza custos onde for possível. Priorize investimentos que ampliem o seu aumento de receita. Implantação de máquinas de vendas deixou de ser algo interessante e se tornou algo fundamental. Seu processo de geração de demanda precisa ser o mais eficiente possível, sua necessidade de geração de oportunidade reduz quando o seu time de vendas tem melhores taxas de conversão. O que é importante? Invista na construção de processos, na criação de roteiros, na capacitação do seu time, em tudo que pode ser utilizado para aumentar a sua capacidade de vendas. Para você que está buscando ter a sua máquina de vendas, aqui na Growth Machine nós temos uma imersão chamada Jeito Growth. Essa imersão acontece em dois dias, onde você vem aqui para o escritório da Growth e tem acesso a tudo aquilo que a gente executa. Você vai entender como a gente prospecta, como a gente vende, como a gente organiza os nossos modelos, os nossos inscritos, como a gente qualifica a oportunidade e como o nosso time de vendas consegue ter uma taxa de conversão de mais de 40%. Se para você é prioridade ter a máquina de vendas, estou deixando o link aqui no primeiro comentário. Aplica, vem passar dois dias comigo. Vamos resolver definitivamente seus desafios em vendas e levar a tua empresa para máxima eficiência. Próxima dica, otimizar custos e estrutura. Lula também fala sobre o plano de governo na revogação da reforma trabalhista. Abre aspas. Por isso, temos que revogar a reforma trabalhista e a liberalização da terceirização e todas as medidas que significam a retirada de direitos. O novo governo irá propor, a partir de um amplo debate e negociação, uma nova legislação trabalhista de extensa proteção social a todas as formas de ocupação, de emprego e de relação de trabalho, com especial atenção aos autônomos, aos trabalhadores por conta própria, aos trabalhadores e trabalhadoras domésticas, aos trabalhadores e trabalhadoras em home office, medidos por aplicativos e plataformas, revogando os marcos regressivos da atual legislação trabalhista, agravados pela última reforma e reestabelecendo o acesso gratuito à justiça do trabalho. O fato é que o mercado está mudando rapidamente, tanto pelo avanço de tecnologia, quanto por consequência na forma como as pessoas consomem seus produtos. Por isso, as leis trabalhistas são, no tempo atual, extremamente ineficientes para lidar com a rápida mudança do mercado. Mas o fato é que eles devem ser reforçados durante o governo Lula. Isso também vai dificultar a vida de quem empreende no Brasil e reduzir o surgimento de novas empresas, além de dificultar nos investimentos em empresas brasileiras, uma vez que o excesso de Estado nas relações de trabalho aumenta o risco de uma empresa não dar certo, o chamado Risco Brasil. Para quem está com uma tranquilidade de caixa, crie uma reserva para processos trabalhistas. Temos uma tendência de crescimento. A minha dica nesse ponto é analise o que você pode terceirizar dentro do seu negócio. Assim você vai diminuir o risco trabalhista da sua empresa. Você pode terceirizar tanto fora do Brasil, contratando empresas, existem diversos lugares no mundo que são especializados em prestar serviço, em especial a Índia é um grande polo de força de trabalho que muitas empresas de tecnologia usam para contratar profissionais, principalmente porque é comum você encontrar tanto programadores quanto prestadores de serviço de outras áreas que são fluentes em português. Também é possível fazer isso via plataforma. Existem plataformas de terceirização como Freelancer, Upwork, Workana. Qual é a grande análise que você precisa fazer? O que não é core business da minha empresa? O que eu posso terceirizar? Na maioria das vezes, a atividade de fim é difícil você terceirizar, eu te aconselho a não fazer isso, mas em especial tudo aquilo que não é o teu core ou que você não tem grandes conhecimentos, você pode jogar para fora e ainda usar isso como uma estratégia de redução de custo. O que a gente não terceiriza? Core business, marketing e vendas. Até ter uma definição clara nas mudanças trabalhistas, foque em não aumentar time e foque em trazer para dentro da organização apenas o que é seu core business. Além disso, claro, quais seriam as chances de um novo escândalo de corrupção? Bom, eu sempre me perguntei por que as empresas doam tanto dinheiro dentro de uma campanha política. E aí eu fui atrás dos dados. Em 2006, algumas empresas investiram pesado na campanha do Lula, como foi o caso de algumas empreiteiras, como o grupo Camargo Corrêa e o Banco Itaú, com uma contribuição que soma mais de 24 milhões de reais. Bom, o que poderia estar por trás dessa doação? Ou talvez seria mais apropriado dizer investimento? Acontece que as empresas que apoiaram a campanha do Lula estavam entre as quais mais prestavam serviço para empresas estatais. Várias empresas que fornecem equipamentos ou fazem obras para a Petrobras, por exemplo, estavam no topo dos doadores para a campanha do Lula. Era o caso de Acrinor, Conduto, Unigel, UTC Engenharia, que juntas contribuíram cerca de 4,2 milhões. Isso faz total sentido, porque uma vez no poder, essas empresas poderiam cobrar do governo Lula para que dessem prioridade a elas durante os processos de contratação, por exemplo, da Petrobras. A empresa Caste Informática tinha assinado, na mesma época, um contrato de 24 milhões com a CERPRO, uma empresa federal de tecnologia. Essa empresa também prestou o serviço e disputou licitações públicas em muitos órgãos do governo. Ela contribuiu com 500 mil reais para a campanha petista em 2006. Em 2014, a JBS investiu cerca de 73 milhões na campanha da Dilma, sendo uma das maiores doações da eleição daquele ano. A construtora Odebrecht doou cerca de 150 milhões também para a campanha da Dilma. A empreiteira Andrade Gutierrez doou cerca de 21 milhões de reais e o grupo Queiroz de Galvão doou cerca de 19,7 milhões. Tudo isso para um partido que não tem políticas muito favoráveis às empresas. Em tese, uma licitação deve sempre escolher a proposta que faz mais sentido para o governo, preferencialmente pagando menos e economizando mais, gastando menos o dinheiro público, ou seja, o nosso dinheiro. Mas parece evidente que essas empresas estavam comprando créditos com o governo para cobrar a dívida quando fosse a hora certa para poderem ganhar licitações, mesmo sem passar pelos critérios legais. Será política ou corrupção? Será que o discurso do Lula contra as grandes empresas e contra grandes bancos são mais de uma das suas retóricas, mas lá no fundo ele gosta dessas grandes empresas, já que são elas que financiam sua campanha pública e ajudam ele a chegar ao poder? Bom, todos os empresários aqui citados foram pegos na corrupção pela Operação Lava Jato. JBS, Camargo Correia, UTC Engenharia, Petrobras, Odebrecht, Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão. Isso porque eu não falei de empresas como AOS, BTG Pactual, Engenvix e todos os doadores da campanha do PT e que foram pegas em corrupção na Lava Jato. Será que esse processo está se repetindo? Bom, esse spoiler eu ainda não tenho. Gente, a realidade é a realidade. Lula está no poder e esse provavelmente vai ser a realidade pelos próximos quatro anos. Vamos torcer para que o boom das commodities que pode vir a começar em breve com o reaquecimento da economia chinesa traga mais benefícios do que malefícios provocados pelo excesso de intervencional do governo. Vamos torcer para que o boom de commodities que pode vir a começar em breve com o reaquecimento da economia chinesa traga mais benefícios que os malefícios provocados pelo excesso do intervencionismo do governo. Mesmo que eu, pessoalmente, não concorde com praticamente nenhuma das medidas do plano econômico do Lula, eu desejo muito discernimento e sabedoria para que ele não cometa os mesmos erros de antes e possa realmente fazer um bom governo. Eu sei que para muitos empreendedores essa notícia é péssima, é ruim e isso tirou tua energia. Mas no final, quem muda a sua vida, quem aumenta as suas vendas, quem melhora a tua lucratividade, quem faz o teu negócio prosperar é você. Não adianta você contar com qualquer presidente ou com qualquer governo. Vai fazer alguma diferença no teu dia a dia. É claro, com um governo ruim, a economia tende a ser pior e, por consequência, tudo se torna mais difícil. Mas são nas crises, são nos momentos mais difíceis que as maiores fortunas são construídas, que a prosperidade acontece e que as grandes inovações são descobertas. Então, não deixa esse resultado te impactar.